Léo e Luli A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do gambá Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o gambá Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tatu Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tatu Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da capivara Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a capivara Lá do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do veado Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o veado Lá do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do coati Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar E soubesse nadar Eu tirava o pavão Lá do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da abelha Que não soube remar Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a abelha Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mosca Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mosca Lá do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do mico Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o mico Lá do fundo do mar Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal Tchau 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 Tchau